...olho, ele é a suite do seu integralidade e parabenizando o debate do Iberto por esse pessoal. Vamos ouvir o governo. Para, em votação, em votação, destaque de autoria do deputado Everton Rocha. As deputadas e deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer com maioria, parabenizar o deputado, o destaque, parabenizar o deputado Everton Rocha. E para poder encerrar, pedir aqui a compreensão dos deputados, nós temos ainda... Vamos colocar a ata em votação. Encontra-se à disposição das senhores e deputados a ata da nona e décima reunião, o deputado Arnaldo Faredi Sá perde dispensa de leitura. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura em discussão. Não havendo o que quer discutir, os deputados se aprovam o parecer como se encontram. Aprovado, parabéns, aprovada a redução da maioridade penal nesta comissão.